Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal E eu sempre vou começar com esse fundo, porque é o fundo da parede, eu vou chamar de parede das lamentações Porque eu ainda não consegui continuar, de ontem pra hoje nenhum progresso, continua igual Vocês viram no vídeo de ontem o progresso, em breve vamos ter isso aqui pronto e vamos fazer vídeo aqui, vai ficar bem legal O que temos pra hoje? Temos, tá até difícil né, porque eu não tenho onde apoiar Pra hoje temos isso aqui ó, caixa nova, lacrada, Hot Wheels Mysteries, os carrinhos misteriosos A Wave 1 de 2021, normalmente você acha isso no Walmart, né, vamos falar preço, vamos falar tudo mais Isso aqui eu achei numa caça, que eu gravei, porém ainda não foi pro ar, né, como eu não terminei o vídeo da caça ainda Esse aqui tá indo pro ar antes, provavelmente amanhã o vídeo da caça tá indo pro ar E eu quero que vocês me cobrem nos comentários, vocês me motivam, cara, eu quero que vocês me cobrem Pô MG, e o estúdio, vai dando a mente, não vai dar, vai dando a mente, não vai dar O próximo passo é fazer a parte de tape, né, que ele chama aqui é uma fita de papel que vai com massa, tal, cobrir Não cobre tudo de massa, só alguns pontos essenciais E aí depois prime, pintar e trazer o equipamento, né, trazer as luzes, trazer a mesa nova, trazer tudo mais Que tá ficando bem legal, enfim, gosto desses vídeos, sente o dedo no botão de curtir, se inscreva no canal Acione o sininho, todo dia 8 e 15 da noite, vídeo novo aqui pra vocês E bora pro estúdio abrir e ver se a gente acha os bons Vamos falar quais são os bons em breve Então pra quem não conhecia, essa é uma caixa de Mystery Models número 1 Que é aqui de 2021 Aqui nessa lateral mostra todos que podem vir Normalmente eles têm uma brincadeira, que são troféis, né Primeiro colocado é um Mini Cooper, S Challenge Segundo colocado é um Langa Stratos, não sei que carrinho é esse O terceiro colocado é um Mitsubishi Double Shots E aí só vem carro futurísticos, né Então essa caixa não é muito animador, mas vamos lá Sling Shot, Torque Twister, RD-03, Gotta Go, que é o carro da privada R-05, esse aqui eu não tô enxergando qual que é Esse aqui é um Roadster, aí o Fast Fish Twin Mew Gen E E o Unisaur Enfim, pra quem não conhece isso aqui, isso aqui vende no Walmart, né Mas dá pra comprar fora do Walmart também Não é... foi difícil comprar, viu O pessoal queria me vender, só não, a caixa de Display e tal Porque fica assim nas lojas, ó É assim, ó, aí você vai lá, põe a sua mão E aí o carro vem assim, ó Antigamente, ele vinha numa cartelinha igual ao Hot Wheels Eu vou por aqui do lado, ó Antigamente era assim, ó, tá vendo? Uma cartelinha preta 100% preta Aí depois de reclamar, consumidor falar Ah, tô comprando, só tô vindo ruim Aí começou a vir um buraquinho atrás dessa cartela Pra mostrar Aí depois, por muita chateação Então, a Mattel mudou E agora vem no saquinho, né E no saquinho antigamente não vinha esse buraquinho Tá vendo que tem esse buraquinho aqui, ó Esse buraquinho é pra... Pra você tentar identificar o que tem dentro Não vinha aí porque ele fala Não, agora é na base do toque e tal Dá pra identificar E aí, agora vem esse buraquinho Agora vem o adesivo e o carrinho Custa um dólar Não, acho que é um e vinte e nove Alguma coisa do tipo Entre um e trinta cada um Mais possíveis impostos, obviamente, né Cada estado aqui nos Estados Unidos tem seu imposto Enfim, vamos abrir, vamos abrir todos Vamos ver se a gente tem a sorte aí De achar o Mini Cooper Ó, o primeiro que a gente pegou aqui É o Garagol Que é o carro privada Vai bonitinho, hein Gostei da combinação de cores Vou mostrar aqui pra vocês Carro privada Achei bem legal Número sete E aí vem o adesivo também Vem aqui esse adesivo Garagol Você pode ou usar o adesivo inteiro Ou você só tira esse aqui do centro Vamos lá, vamos pro próximo Nem sei quantos vem na caixa Acho que vem quinze na caixa Vamos ver, já abrimos um Mais um Garagol Mais um Garagol Já mostramos Adesivo é o mesmo Número sete Vamos lá Mais um Terceiro carrinho Esse aqui é o Magna Patrol Magna Patrol Mas é aquele RD2 Eu acho, né Que a gente mostrou ali Deixa eu mostrar aqui É o RD5 É esse aqui RD5 Vocês gostam desses carrinhos futurísticos? Eu não gosto muito não Vou ver o adesivo que vem aqui Eu podia ver uns quatro Mini Cooper Pra compensar a caixa Outro adesivo Próximo aqui Qual que é? Ice Qual que é esse aqui? Ah, é o número cinco Torque Twister Torque Twister Carrinho do gelo Carrinho do gelo Torque Twister Bem futurístico Mais esse aqui O adesivo do gelo Mais um O adesivo O número cinco É o vermelho Já mostramos ele aqui Acabou de tirar ele Vamos pra mais um Já abrimos cinco Esse aqui é o sexto Esse aqui é o número oito Número oito do fogo Vou mostrar aqui pra vocês É o Roadster O bacana é esse aqui A pintura Tá bacana Parece que é fogo mesmo Bacaninha Meio bacana Vamos deixar aqui de lado Vamos pro próximo Esse aqui agora é o número dois Troféuzinho de prata É o Lancia O Lancia Stratos Eu tinha lido errado É o Lancia Stratos Lancia Stratos Consegui meu trofeuzinho de prata Mais um Lancia O Hot Wheels O Hot Wheels tá na maldade Desses lances Lancia Tsunami Rally Rally do Tsunami Bacana esse lance Bacana esse lance Parte de trás dele Outra lateral Então vamos deixar o lance aqui de lado Queremos o Mini Cooper Aqui é diferente também Esse aqui é o número dez É o Fast Fish Peixe rápido Peixe rápido aí pra vocês O link vem escrito aqui Rafa Racing Ah tem um Rafael aí Rafael, Rafael Esse aqui é o de vocês Rafa Racing Bacana hein Vamos lá O adesivo é o Dune & Sower Dune & Sower Esse aqui de subir as dunas Rally Totalmente Rally Rescue Rescue bacana esse carrinho Futurístico né Total Mais bacaninha Vamos lá Vamos de Mini Cooper Vamos de Mini Cooper Mais um Mais um aqui O Rafa Racing Mais um adesivo Do Rafa Racing Esse aqui não é o Mini Cooper Que é diferente Qual que é esse aqui Vamos ver o número Esse aqui é o número três Olha o troféu de prata De bronze Mitsubishi Double Shots Mitsubishi Double Shots Primeira lateral Parte de cima Parte de cima ali Número três Motordão pra fora Será que esse carro Existe mesmo? É um Mitsubishi Tá falando Double Shots Olha tem até logo Da Mitsubishi aqui Chique demais Já veio o número três Do meu dono Mas podia vir o Mini Cooper Mais um diferente aqui Número seis RD03 RD03 Nada do Mini Cooper First response Primeira resposta Número seis Bora Caramba Tem um carrinho nessa caixa Mais um Rafa Racing Mais um Não, esse aqui Rafa Racing Não, é o Rafa Racing É o Fast Fish Mas tem escrito Rafa Racing Número dez Rapaz Mais um Desse aqui É o número oito Que é o Roadster Roadster Carrinho do Fogo Mais um Ainda tem E nada Do Mini Cooper Mais um Diferente aqui Agora Esse aqui É o número quatro Slingshot Slingshot Outro carrinho Futuro aqui Você é do tipo Pro colecionador Completa Todas as coleções Deixe no seu comentário Tipo assim Isso aqui Tudo carrinho futurístico Você completaria? Gosta ou não gosta? Mais um aqui Também diferente Twin Mill Geração elétrica Twin Mill Geração elétrica Aqui ó Vamos ver o que está escrito aqui Official Peace Car Official Peace Car Volcano Rally Official Racing Car Volcano Rally Bora pra mais um Aqui Tá acabando E nada Do Mini Cooper Que sacanagem Temos fé Nada Esse aqui é repetido Também Esse aqui é o RD03 RD03 Já mostramos Aqui Quantos carros Vem? 3, 6, 9, 12, 15, 16 Acho que deve ser 20 Deve ter achado Vamos ver Sling Shot De novo Sling Shot Que sacanagem Nada do Mini Cooper Outro Sling Shot Outro Sling Shot Eu já vi 3 Sling Shot 3 Sling Shot 3 Rafa Racing 3 First Rescue 2 Gotta Go Mais um Também não é o Mini Cooper Esse aqui Mais um aqui Geração Elétrica Do Twin Mill Pelo menos Esse aqui tem história Da Hot Wheels Mais 3 Mini Ó Esse aqui Pode ser Ah não Esse aqui é o Garagol Já meti o dedo No buraco E deu pra sentir Aqui ó Garagol Outro Garagol Terceiro Garagol Que aparece Adesivinho Tem mais 3 ó Esse mais 2 Mais um aqui Repetido também Blasque o adesivo aqui Do Resgate Segundo dele que vem Que mancada hein Mattel Mais um aqui Do geração do Twin Mill Terceiro Vou mostrar aqui pra vocês Tudo que veio daqui a pouco E o último aqui Nem veio todos eu acho Deixa eu ver É veio Veio todos Só falta esse aqui Não é o Mini Cooper Sem graça Queria ver o Mini Cooper Torque Twister Vou mostrar aqui pra vocês Fiquei triste Vou mostrar aqui pra vocês Veio um Do gelo Dois Do gelo Dois Esse aqui Dois Do fogo Veio Três desse Laranja Veio um Lancia Um Mitsubishi O Rafa Racing Veio três também Tá aqui Veio dois Esse vermelho Quantos vem em total hein Três Desse aqui Três Garagol E dois Desse Ralizão Vem Três Seis Nove Doze Treze Quatorze Quinze Seis 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 Veio Vinte Dois Três Dei 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 Quatro Vem vinte e Quatro Na caixa Vinte e Quatro Na caixa E nenhum Do especial Que é o Mini Cooper Infelizmente Bom, vou atrás pra vocês Agora do Mini Cooper Ter que comprar um dos outros Vou comprar outra caixa dessa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu gostei, mas fiquei triste que eu não achei o Mini Cooper Faz parte, né, todo dia que a gente acha Mas achamos o lance aqui Que valeu a pena Compraria uma caixa dessa? Deixa aí nos comentários Se tiverem tempo aí, continue assistindo os próximos dois vídeos Que vai aparecer na tela Sempre dê o botão de curtir, se inscreva no canal, aciona o sininho Que todo dia às 8h15 da noite estamos nós aqui Valeu, até amanhã, tchau Tchau